Música O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Música Olá, estamos começando um novo programa Transição. Hoje com um convidado especial, estamos falando do nosso querido Richard Simonetti. Richard, é um prazer contar com a sua presença aqui novamente. É satisfação de estarmos aqui mais uma vez, né André, participando desse programa. Eu acho tão importante a divulgação do conhecimento espírita, que eu costumo dizer que o Espiritismo é a mensagem mais avançada, mais esclarecedora que já foi oferecida à humanidade. E Richard, morrer dói? Não, no sentido literal do termo, não dói, porque morrer implica numa anestesia geral. A gente sabe que na agonia, é como que uma anestesia geral, o corpo dorme, o Espírito dorme também. Então, esse trânsito para a vida espiritual, ele não é doloroso para o Espírito, ele está adormecido, embora ele possa estar vivendo até um pesadelo, dependendo do tipo de vida que ele teve, das pressões do ambiente no velório. Mas, ele não vai experimentar a dor. O problema é quando ele acorda depois, o que vai acontecer com ele. Há Espíritos que acordam no cemitério, né? O cidadão é tão preso à vida material, aos interesses, aos comprometimentos com a vida material, com os vícios, que ele acorda no cemitério ligado ao corpo, né? Ele não sabe o que está acontecendo, para ele é uma coisa pavorosa, né? Mas, não é castigo, não. A pessoa fala, não, é castigo, teve uma má vida, não é castigo. Na verdade, é um benefício. Porque, se o Espírito for desligado do corpo, antes de haver vencido as impressões mais fortes da vida material, ele pode ter um desequilíbrio maior. Então, ele fica ligado ali como uma misericórdia. Até que haja condições para o desligamento, isso pode levar algumas horas ou até alguns dias, né? Então, ele vai ser desligado para que ele esteja em condições mais favoráveis. E, nessa questão do desligamento, atuam, dependendo do mérito do desencarnante, também, os benefícios que ele aprendeu quando estava na Terra. Eu me lembro, por exemplo, do irmão Jacó, no livro Voltei, que relata que ele percebeu que estava desencarnando, porque já havia lido as obras de André Luiz, por exemplo, não é? O Obreiros da Vida Eterna, que é onde André Luiz conta cinco casos de desencarnação, e já lhe deu um sustentáculo para ele entender o que estava acontecendo com ele naquele momento, não é verdade? É, não há dúvida que o Espiritismo é o ABC da vida espiritual, não é? Quem conhece doutrina espírita, quem estuda, quem lê o Céu e o Inferno, lê a obra de André Luiz, não vai ter problemas para perceber que desencarnou. Isso daí não tenhamos dúvida nenhuma. Você vê que em sessões mediúnicas, dificilmente você vê um espírito de espírita, de alguém que foi espírita, que não percebeu que desencarnou. Porque é o abecedário, ele mostra o que é a vida espiritual. Não tem como você, ao despertar na vida espiritual, não perceber. Então o problema é esse, o Espiritismo é uma bênção, nos esclarece, mas também, como ensinava Jesus, muito será pedido aquele a quem muito se ofereceu. É o que aconteceu com o irmão Jacó, não é? Isso. Ele não teve dificuldade nenhuma de se adaptar à vida espiritual, tudo, mas depois pesou a consciência por sentir que ele não tinha feito o trabalho necessário, indispensável em favor da própria renovação. Não foi uma má pessoa, não foi um homem muito generoso, caridoso, participativo, tudo, mais determinados aspectos do seu comportamento que ele deveria ter trabalhado, ele não trabalhou no sentido de superar algumas deficiências. Quando você lê o livro Nosso Lar, você está lendo o relato de um espírito que não foi espírita na Terra. É. Mas quando você lê o livro Voltei, de Francisco Cândido Xavier e irmão Jacó, você está tendo a oportunidade de ver um espírita que na Terra vivenciou isso e como estava do lado de lá, não é? E eu sempre recomendo esse livro para o espírito, todo espírita deve ler. É. Porque você acha que o espiritismo vai te liberar no mundo espiritual de um confronto com a própria consciência, que vai ficar mais fácil. Não vai não, meu filho, vai ficar mais difícil. Vai ficar mais fácil você desencarnar, reconhecer a sua condição de desencarnar, mas depois a cobrança vai ser muito maior, porque você está esclarecido, não é? Você não é cego. E por falar em livro, eu gostaria de perguntar a você se esses temas que você está abordando hoje na nossa entrevista, eles estão desenvolvidos no seu best-seller, não é? É. O Quem Tem Medo da Morte. É, alguns, algo daquilo que eu comentei aqui está nesse livro, Quem Tem Medo da Morte, não é? A gente, como eu falei para você, eu procurei fazer uma linguagem descontraída, alegre, é um tema tão fúnebre, o pessoal fala, mas como é que dá para abordar de uma forma descontraída? Fazer piada de velório. Fazer piada de velório. Então, é, você ver o aspecto descontraído da morte, a morte afinal é a única certeza da vida, não é, André? Todo mundo vai morrer. É verdade. Não há por que a gente cercar a morte dessa atmosfera fúnebre, como se fosse a pior coisa que pudesse acontecer na vida. Não é assim, a morte é o retorno à vida espiritual. E essa temática parece que você também tem em CDs, não tem? É, eu tenho uma palestra que eu repito todo ano em Bauru, que chama-se Quem Tem Medo da Morte também, por ocasião de finaz. E todo ano, lota lá o nosso auditório, que você conhece lá, cabe em 600 pessoas. Porque são pessoas que não são espíritas que vão. A gente faz uma divulgação, porque as pessoas têm uma avidez de conhecer, de saber alguma coisa. O povo, de um modo geral, é profundamente ignorante com relação a essas coisas da espiritualidade, o processo da morte. Porque aquilo que eu tenho comentado sempre, infelizmente, as religiões, de um modo geral, elas são especulativas. Elas imaginam como é a morte, como é o mundo espiritual. Daí você fica na especulação, você cai na fantasia. O grande valor do espiritismo é que ele não é especulativo. Kardec consultou os espíritos, submeteu as suas manifestações ao controle universal, que ele define em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Na introdução do Evangelho. Então, ele fala o controle. Ele fazia perguntas aos espíritos através de vários médios, cotejava as respostas. É a mesma coisa, André, eu sempre digo o seguinte, você quer saber como é a vida na França. O que você tem que fazer? Você tem que consultar os franceses, ou ir lá. Não dá para você imaginar como é a vida na França, como vivem os franceses. Não, consulte os franceses, eles vão te informar. Foi o que Kardec fez, né? Para saber como é a vida espiritual, ele consultou os espíritos, aqueles que moram lá. Então, ele teve informações, passando pelo crivo da razão e pelo controle universal, ele teve informações exatas e consubstanciam hoje a doutrina espírita, né? É por aí. Nós vamos fazer um breve intervalo. O programa Transição daqui a pouco está com você novamente. Paramos a entrevista para falar sobre o especial Flores de Marcela, que aborda uma questão muito delicada no nosso país, o aborto. A gente, quando está grávida, a gente fica frágil. E saber que a criança não vai sobreviver, vai nascer, vai morrer, ou vai ter problemas para o resto da vida, eu não aceitei a opinião, né? A Marcela tem toda essa parte aqui formada, então o tubo neural dela, que é o início do sistema nervoso central, se formou até chegar nessa parte. Daqui para cima, ele já não se formou mais. Então, essa parte aqui do encéfalo junto com o cerebelo, a Marcela não tem. Ela é considerada um caso clássico de anencefalia, visto que ela não possui nada do córtex cerebral. Então, teve gente que falaram, falaram, ah, é melhor às vezes tirar, porque já que não vai sobreviver, então o sofrimento vai ser maior. Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela. É igual eu sinto pelas minhas outras duas filhas também, né? Mas a Marcela é especial. E peço a todos os pais que se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso, não. Porque o filho, Deus, quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixe ele vir. Não elimina ele do mundo, não, porque é muito difícil. Depois, eu acho que o sofrimento vai ser muito maior. Eu acredito que é Deus que sabe. Eu coloco sempre nas mãos dele. Mas o dia que ele vier buscar, eu também, bicho, eu vou sofrer muito. Mas sofrer sim, sofrer ao mesmo tempo feliz. Porque eu fiz, porque eu fiz a vontade de Deus, né? Eu deixei ela nascer. É importante que você participe. Acesse o site brasilsemaborto.com.br Escolha a vida em todas as suas formas. E agora, continuemos assistindo o programa Transição. Estamos de volta com o nosso entrevistado de hoje, Richard Simonetti, falando sobre o tema a morte. Infelizmente, o que é bom dura pouco. Estamos chegando ao final do programa Transição. E colocamos agora as câmeras do programa à sua disposição, Richard, para você despedir-se e fazer as suas considerações. É, eu, quero espectador amigo, é aquilo que a gente comenta sempre. Nós não precisamos ter medo da morte. Não precisamos ter medo do nosso retorno à vida espiritual. O que nós devemos ter é o cuidado com a nossa vida. Que não tenhamos dúvida nenhuma de que o que estamos fazendo hoje, como estamos vivendo, vai determinar a natureza da nossa vida no mundo espiritual. Há multidões que desencarnam e vão para regiões umbralinas de sofrimento e tormentos, que o católico situaria como sendo ou inferno ou purgatório. Na verdade, são regiões de sofrimento onde o espírito vai ter a oportunidade de, de certa forma, naquele estágio, superar os seus próprios desajustes, despertar para as realidades espirituais, para que ele possa ser socorrido. Então, nós podemos evitar tudo isso, evitar longos estágios em regiões de sofrimento no mundo espiritual, considerando que nós estamos aqui na Terra com o propósito específico de evoluir. A finalidade principal da vida terrestre não é você pagar dívidas, não é passar por provas e expiações, isso faz parte do processo. A finalidade específica é evoluir. É o caso de nós perguntarmos em todos os dias de nossa vida, estou aprendendo alguma coisa? Estou estudando? Estou batalhando contra as minhas imperfeições? Estou me adequando aos valores do Evangelho, onde nós temos a síntese, a orientação maior em relação à nossa vida como filhos de Deus? Estou cumprindo o Evangelho? Estou melhor hoje do que fui ontem? Amanhã me proponho a ser melhor do que estou sendo hoje? Não estou me apegando aos valores materiais? Não tenho apego a nada, a família? Procuro praticar todo o bem possível, considerando que eu vim sozinho para a espiritualidade, vou voltar sozinho. E o que vai valer na espiritualidade não é o montante dos meus recursos materiais, é o montante das minhas boas ações, aquilo que eu fizer de bom vai repercutir na minha vida espiritual. Então depende de mim, não depende de ninguém, depende do que estamos fazendo aqui na Terra, para que possamos encarar a morte com tranquilidade, é o retorno à vida espiritual. Que nós possamos levar o passaporte adequado das boas ações, da boa vivência evangélica, o passaporte para as regiões alvandoradas, sem trânsito pelo umbral, né André? Passar direto lá para cima é por aí. De preferência, de preferência. Obrigado, Richard. E você que está em casa, que queira se informar, temos a obra, o best-seller do Richard Simonetti, Quem tem medo da morte. Você poderá também encontrar obras muito importantes, como é o caso do livro Voltei, escrito pelo espírito irmão Jacó, através do médium Francisco Cândido Xavier, e o livro Obreiros da Vida Eterna, onde são apresentados cinco casos de desencarnação, escrito pelo espírito André Luiz, através do mesmo médium Chico Xavier. Literatura de primeira do Richard, a André Luiz, a irmão Jacó, falando sobre o que acontece conosco. Só se você não tiver interesse em viver agora e depois, você poderá alegar que não sabe. O programa Transição está deixando você informado. Aproveite. Obrigado pela sua audiência e nós esperamos contar com você na nossa próxima edição. Um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri